Então hoje nós vamos falar sobre a Apple, por que ela foi a vilã do PWA, nós vamos falar também de React Native, Flutter, projetos escalando e a sua complexidade, de acordo com a minha opinião. Vamos falar do por que o nativo vai continuar sendo importante e também sobre empresas que migraram do híbrido para o nativo e do nativo para o híbrido e por aí vai. Bom, começando então do início. Há algumas semanas atrás eu tuitei que desenvolvimento nativo continuará necessário no futuro e eu até mesmo bloqueei os replies de quem eu não sigo, justamente para evitar aquela toxicidade do Twitter. Mas eu gostaria de bater um papo com vocês agora, então eu acho que aqui é um ambiente mais, digamos, amigável, né? Que a gente pode conversar sobre ideias de forma civilizada nos comentários. Então deixa eu aqui compartilhar algumas ideias que eu tenho e depois eu gostaria de ouvir a tua opinião aqui nos comentários. E claro, sendo bem transparente, eu estou trazendo esse tópico sobre desenvolvimento nativo justamente porque a gente, eu e o Neto, a gente vai lançar um curso de desenvolvimento Android no dia 4 de outubro, então sendo bem transparente, sim, o vídeo de hoje também é uma forma de divulgar o lançamento do nosso curso, tá? Então vai ter um link aqui na descrição para live de lançamento, a gente vai compartilhar alguns bônus lá durante a live, exclusivos. Então se tu tem interesse em se especializar nesse mercado, confere a nossa live no dia 4 de outubro. Mas vamos voltar para o nosso assunto, desenvolvimento iOS e Android nativo será cada vez mais necessário no futuro. O que eu quis dizer com isso? A gente pode voltar há um tempo atrás, 2015, na verdade 2015 foi o último estudo, digamos que eu consegui, o estudo mais recente que eu consegui encontrar sobre quantos tipos de dispositivos rodam o sistema operacional Android. E são 24 mil tipos diferentes de dispositivos. Então eu não consegui buscar nenhum número mais atualizado, mas eu sei que muita coisa evoluiu desde 2015. Nós temos aí agora dispositivos que são foldables, aqueles que são dobráveis, né? Nós temos também Android TV, Chromecast TV rodando o Android OS, não simplesmente buscando conteúdo da web, mas rodando de fato um aplicativo nativo dentro do Chromecast. Nós temos também o Chromebook, que também roda aplicativos Android e até mesmo o Windows agora, que roda também aplicativos Android. Então o Android é um sistema operacional aberto, isso significa que cada fabricante pode customizar o sistema, entregar sim uma experiência um pouco diferente para os usuários deles, né? Para os compradores daquele dispositivo. E essa liberdade, claro, ela trouxe alguns benefícios, que foi o Android conseguir ganhar um mercado muito grande, principalmente em países emergentes, mas também veio com preço, né? Na medida que um novo dispositivo aparece no mercado, a gente, né? Desenvolvedores, tanto quem trabalha com React Native, com Flutter, Xamarin, com nativo iOS, Android, nós precisamos testar o nosso aplicativo e muitas vezes fazer adaptações. De um lado a gente tem novos dispositivos Android, totalmente adaptados e imprevisíveis. Do outro lado nós temos a Apple. Bom, a Apple não tem primeiro interesse nenhum em apoiar que desenvolvedores utilizem uma ferramenta que forneça a mesma experiência para os seus usuários iOS, para um usuário nativo. Isso porque a Apple busca sempre se diferenciar pela experiência no seu sistema fechado. Ela sabe que se ela depender só do hardware, não vai ser suficiente para convencer alguém a comprar a nova câmera dela que, sei lá, a Samsung já lançou há um ano atrás. Ou com mais memória RAM, mas... Enfim, comprando hardwares, nem sempre a Apple vai ganhar, mas no sistema fechado ela consegue sim prover uma experiência diferenciada, né? Então, é de interesse dela manter isso. Não é de interesse nenhum que ela forneça um framework para que a gente possa criar um aplicativo iOS e Android com uma única code base, certo? Como o Google fez com o Flutter, por exemplo. Não é de interesse porque ela tem um sistema fechado. Então, enquanto a Apple tiver um modelo de negócio baseado nesse sistema fechado, ela não vai ser muito queridinha para as comunidades que trabalham com algo híbrido. E essa é a minha, digamos, conclusão. Minha visão de todo o mercado. Pode estar correto, pode estar errado. Saberemos mais no futuro. Talvez no futuro a Apple lance algo híbrido. Não dá para dizer que a Apple não se preocupa em cross-plataform, porque na verdade com o SwiftUI ela se preocupa sim, né? Desde que as outras plataformas pertencem a elas. E aqui eu quero dizer plataforma, eu estou me referindo a iOS, macOS, tvOS. Ou seja, tu escreve sim uma única linha de código e consegue criar o teu aplicativo para todas essas plataformas, desde que todas elas sejam dela, né? Então, seria basicamente um cross, um cross não plataforma em geral, mas um cross do mesmo fabricante, digamos assim. E isso vem com o SwiftUI, né? E tem muita coisa que a Apple tem lançado nova, por exemplo, essas notificações agora que ela se atualiza em tempo real. Ela lançou e só quem desenvolve o nativo iOS consegue fazer isso, né? Não tem como tu fazer isso com React Native, não tem como tu fazer isso com Flutter, tu precisaria estar escrevendo com Swift, SwiftUI, certo? Então, ela sempre vai buscar novas novidades. Bom, na medida que o teu projeto escala, agora falando do nosso projeto, se tu tem um projeto Flutter ou React Native, por exemplo, na medida que esse projeto escala, tu precisa atender uma fatia maior do mercado, né? Então, uma empresa internacional com milhões de usuários, ela precisa se preocupar com usuários ao redor do mundo, certo? E que usam dispositivos dos mais variados. E por consequência, tu vai precisar suportar esses dispositivos diferentes e fazer implementação nativa necessária para customizar. E muitas vezes, num projeto híbrido, tu vai ter alguma bridge, tu vai se comunicar com nativo para fazer essas customizações. Então, aqui a gente já vem um pouco mais casado com o título lá do meu tweet inicial, que era desenvolvimento nativos continuará sendo necessário no futuro. Talvez ainda mais necessário conforme os números de dispositivos aumentam de diferentes fabricantes. E claro, na medida que tu quer se manter competitivo no mercado, lançando novas funcionalidades, tu precisa também de adaptações no nativo para criar essas funcionalidades que só estão disponíveis no nativo. Como, por exemplo, as notificações de atualização em tempo real. Ou, por exemplo, se tu quer fazer alguma renderização que tu precisa de múltiplas threads rodando em background para fazer, sei lá, streaming de vídeo ou alguma coisa assim. Então, qualquer novidade que surja ou qualquer customização que tu queira para otimizar e fornecer uma experiência competitiva, agora a nível global, tu precisará fazer uma implementação no nativo. Sobre as novas funcionalidades que às vezes só estão disponíveis no nativo, é claro que a comunidade é muito forte, a comunidade React Native é forte. O Google, por trás do Flutter, também faz com que as coisas andem bem rápido e em algum momento essas novas funcionalidades vão estar disponíveis para que tu possa implementar no teu projeto híbrido. Tem algumas coisas que levam tempo, por exemplo, se eu não me engano, o Android X e algumas ferramentas do Android levaram um ano para ser suportadas no React Native. Então, se o teu projeto era React Native, uma nova funcionalidade que veio com o Android X, tu levaria um ano para implementar. Bom, mas aí tem várias vantagens de tu não trabalhar com nativo, o famoso dry, digamos assim. Esse é um dos pontos, na verdade, que o pessoal vende, que seria o don't repeat yourself. Tu escreve uma vez e tu consegue rodar em diversos aparelhos, Android, iOS, enfim, com única code base. E isso, de fato, é um problema que os frameworks híbridos cross-platforms, eles resolvem, mas todo, digamos, o trade-off vem com o que eu já falei aqui. E eu gostaria de salientar até mesmo que atualmente já existe forma de fazer isso em um projeto nativo. Então, tem várias formas que tu pode fazer dry em um projeto nativo. Então, frameworks híbridos não é a única forma de fazer dry. E até mesmo eu acredito que não se deve fazer dry na camada de interface. Na grande maioria dos projetos que eu vejo híbrido, a maioria do dry está na camada de interface. E eu acho isso errado. Eu acho péssimo quando a gente tem as mesmas funcionalidades ou uma paridade 100% Android e iOS na experiência do usuário. O usuário iOS espera uma experiência iOS e o usuário Android espera uma experiência Android, com os componentes nativos, digamos, que ele está acostumado em cada plataforma. Então, o don't repeat yourself, eu acho que de fato um framework híbrido pode resolver. Eu só acho que às vezes isso é levado muito ao pé da letra, digamos assim. Eu preciso não me repetir. Se eu implementei um botão, esse botão precisa rodar nas duas plataformas. E eu acho que isso é um dos erros que a galera comete. Enfim, digamos que a gente tire... Essa é a minha opinião. A minha opinião é que eu não quero uma interface igual no aplicativo Android e no iOS. Bom, partindo dessa opinião que eu tenho, o que sobra para fazer o dry? Sobra a parte mais de controle, seria da tua aplicação. Ali a camada de domain, camada de network, algumas camadas que vão conter a regra de negócio e também comunicação com sistemas externos. Seja através de uma API para um webservice, seja escutando um WebSocket, um GraphQL. Ou seja, toda essa parte tu pode reutilizar no projeto. Bom, para essa parte, tu pode resolver isso com o nativo. Tu pode fazer o dry no nativo para resolver esse problema. Tu poderia, por exemplo, manter a regra de negócio no lado do servidor. E conforme o 5G fica mais disponível, a conectividade ao redor do mundo fica disponível para o usuário em qualquer lugar. O 5G, claro, traz a velocidade, não em qualquer lugar, porque até mesmo por alcance ele é mais curto. Mas, enfim, a necessidade de criar um aplicativo offline first vem diminuindo. Antigamente, tu já criava o teu aplicativo offline first e atualmente, muitas vezes, um aplicativo que não tem conectividade com a internet, ele não consegue fazer muita coisa, porque as pessoas querem se conectar com a internet. Mas, enfim, outra forma de resolver o don't repeat yourself, então, seria ou manter a regra de negócio no servidor o máximo que tu conseguir, ou, então, utilizar coisas como o KMM, o Kotlin Multiplatform Mobile. Então, ele vai te permitir compartilhar essa lógica entre o projeto iOS e Android, enquanto tu mantém uma interface nativa para cada plataforma. E, assim, tu vai conseguir implementar o dry na camada de modelo, na camada de domain e etc. Tu também pode fazer isso com C, C++ e outras formas de fazer com nativo. Então, na minha opinião, eu diria que a curva de complexidade de um projeto híbrido, ela tende a aumentar. Não apenas com o crescimento do projeto, quando tu começa a customizar muita coisa, tu começa a precisar utilizar várias bridges, mas também com o lançamento de novos dispositivos. Então, conforme tu quer suportar mais dispositivos, dispositivos mais antigos, tu precisa fazer mais customizações. E, assim, pegando um projeto grande Android, a gente já tem várias customizações que a gente precisa fazer. Por exemplo, no projeto que eu trabalho atualmente, o que a gente tem de verificação ou de customização, porque o Fire Stick da Amazon, aquele pendrive que tu conecta na TV e transforma ela em Android, às vezes ele não se comporta como o Android que roda num Samsung, tá ligado? Então, só no projeto Android nativo, tu já tem várias adaptações que tu precisa fazer. Imagina tu fazer isso e também as adaptações de outra plataforma como iOS, macOS, tvOS, num único projeto. Então, conforme tu quer suportar novos dispositivos e o teu projeto vai crescendo, tu precisa fazer muitas adaptações que a curva de complexidade num projeto, que no início era muito mais simples, escrever uma vez e compilar para todas as plataformas, depois começa a se tornar um problema. É isso que eu vejo no mercado. Se tu trabalha num grande projeto, num projeto que suporta celulares antigos, diversos novos dispositivos, comenta aqui embaixo, eu adoraria ouvir a tua opinião se tu trabalha com React Native, Flutter, em projetos dessa escala. Tendo dito isso, só reforçando, esse vídeo, eu não quero afirmar que o nativo vai matar o híbrido, que o nativo é o futuro, não é disso que se trata. Ao contrário, a comunidade híbrida e cross-platform tenta convencer as pessoas que o nativo vai morrer, mas não, eu não estou aqui tentando convencer que o nativo vai matar a híbrido. O que eu estou falando é que o nativo vai continuar sendo importante no futuro, tanto num projeto 100% nativo ou num projeto que precisa de customizações nativas. E os frameworks estão cada vez deixando essa conexão com a parte nativo mais fluida, está ficando cada vez mais fácil. Eu acredito que bridge é até um termo antigo, certo? Me corrijam se eu estiver errado, mas hoje é muito mais fácil tu fazer uma adaptação nativa no teu projeto React Native, por exemplo. Mas o nativo, a parte nativa ainda continua sendo relevante. Bom, vamos falar de PWA. A gente falou de React Native, Flutter, vamos falar do PWA. E por que a gente volta lá naquela questão de que a Apple não quer te ajudar a ser híbrido e cross-platform? O PWA é um ótimo exemplo para isso. Vamos começar pela pergunta, por que o PWA não conseguiu ganhar mercado? Se vocês quiserem ir nas guidelines de revisão de aplicativos da App Store da Apple, tem um item lá que é o 256, tá? Se tu acha que eu estou mentindo? Vai lá, confere esse item. 25,5 da guideline de revisão de aplicativos da App Store. Aquele item da guideline, ele praticamente matou o PWA, né? Praticamente ele mata o PWA. Por quê? Bom, qual que é o navegador que tu gosta de usar no teu iPhone? Tu gosta de usar o Chrome, o Safari, o Firefox, Mozilla, o Opera? Qual que tu gosta de usar? Tanto faz. Tanto faz qual que tu gosta de usar. Por trás, todos eles são Safari, né? Justamente porque no iPhone não existe um navegador diferente. É só o ícone que muda, tá? Porque por baixo todos eles são obrigados a utilizar o WebKit do Safari. E o Safari, se tu pesquisar aí, tu vai ver que ele é o grande vilão do PWA. Então, a Apple, através de um item na guideline de revisão de aplicativos para a loja, conseguiu fazer com que todos os navegadores rodando no sistema deles, precise utilizar o WebKit do Safari. E do lado do Safari, ela consegue bloquear várias coisas que o PWA traria de bom. Então, o PWA foi sufocado por várias restrições do WebKit do Safari. E essa guideline da Apple na App Store garantiu que todos os navegadores no iOS fossem para o mesmo caminho, bloqueando assim, então, o PWA no iOS. Bloqueando, claro, eu estou sendo genérico aqui, mas enfim, tem algumas funcionalidades que não rodam no Safari e não rodam em nenhum navegador no iOS. Bom, eu gostaria de me estender mais aqui e falar... Trazer alguns casos aqui de empresas que desistiram do híbrido, né? Eu vejo muita gente comentando assim... Ah, Lucas, olha essa empresa aqui. Essa empresa saiu do nativo e decidiu ir para o React Native. Para cada empresa que tu me traz, eu tenho outras três que, conforme escalaram, tiveram que sair do React Native, sair do híbrido para ir para o nativo. Então, a gente pode gravar outro vídeo aqui mostrando um comparativo de grandes empresas tipo Airbnb, Uber, que desistiram, abandonaram o React Native e até mesmo o Notion. Se vocês utilizam o Notion, a última atualização deles trouxe vários componentes nativos e ficou muito mais fluido. Eu que uso o Notion bastante. Eles também saíram do híbrido e foram para o nativo na parte de componentes ali. Então, se tu notou uma diferença foi por conta disso. Mas vamos deixar para o outro vídeo. Agora eu gostaria de escutar a tua opinião. compartilhe um pouco, sério. Compartilhe como é que foi no teu projeto. Tu migrou de um framework para o nativo ou do nativo para um framework. Que tamanho é esse projeto? Esse projeto escalou. E resumindo então, para que não fique dúvidas, eu acredito que tanto híbrido, cross-plataform vão ter mercado no futuro, mas o nativo vai também estar presente. Ele vai precisar estar presente justamente pelo modelo de negócio da Apple e pela variedade de dispositivos rodando Android. Um forte abraço. Eu espero te ver no dia 4 de outubro no lançamento do nosso curso e também no próximo vídeo, shorts, que vão ser publicados durante a semana. E aí E aí E aí E aí